Enigma do Oriente Você vai mentalizar a pessoa e vamos saber como está o coração dela em relação a você Lembrando a vocês que para ter uma consulta particular o WhatsApp está na descrição do vídeo, tá bom? Basta você entrar na descrição do vídeo ou na tela do vídeo, o WhatsApp está aí Por esse WhatsApp você participa da promoção das 5 perguntinhas São 5 perguntinhas que a resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom? Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano Temos a consulta completa também, que é por videochamada, que é a mais recomendada, né? É aquela consulta que com certeza vai bem a fundo e desvenda realmente a sua vida Lembrando que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal Pessoal, como está o coração dessa pessoa em relação a você? Opção 1, Mãe Amanjá Opção 2, Mãe Ansan Para quem já teve relacionamento com essa pessoa Opção 3, Mãe Oxum Opção 4, Pai Oxóssi Para quem nunca teve nada com essa pessoa Pessoal, tem gente que não consegue entender que quando você entra em contato Primeiro você é atendido por uma mensagem automática Tem gente que discute com a mensagem automática, você acredita? Para você ver ao ponto que o ser humano chega Ao ponto de como essa pessoa está com carga, né? Ontem uma pessoa reclamou porque ela recebeu uma mensagem automática Falou que não é assim que se trabalha Bom, cada um trabalha de uma forma Eu prefiro uma mensagem automática e dar atenção para a pessoa Do que realmente não dar nenhum tipo de atenção Como ocorre por aí afora, tá bom? Bom, vamos lá para mais uma tiragem Se você não conseguiu escolher, dê uma pausa no vídeo Faça a sua escolha Opção 1, Mãe Amanjá Vamos na Mãe Amanjá Opção 1, como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva Gratidão a todos vocês Como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você Traz a energia dessa pessoa para cá Mentaliza ela E vamos juntos descobrir como está o coração dessa pessoa Que você já teve relacionamento com ela, tá? Ou está tendo É relacionamento sério, tá pessoal? Quando é falado aqui é relacionamento sério Vamos ver como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você Traz a energia dessa pessoa para cá, por favor Canal Enigma do Oriente Ontem eu estava vendo os comentários Muita gente teve resposta no mesmo dia, né? Reis voltando Isso é gratificante Obrigado pela consideração em voltar E colocar os seus comentários no canal aí, tá? Bom, para quem escolheu a opção número 1 Como está o coração dessa pessoa aqui em relação a você hoje? Essa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo Pessoal, essa pessoa aqui hoje, o coração dela Sente muita essa separação que vocês tiveram Quem escolheu esse montinho Sem dúvida nenhuma vocês estão separados, tá? Há aí uma lamentação por parte dessa pessoa na linha do coração Essa pessoa desejaria resgatar de novo aquele sentimento poderoso que tem por você Essa pessoa está muito insegura com essa separação Possivelmente houve uma traição aqui para algumas pessoas Adapte a sua situação Traição não quer dizer que seja só com uma outra pessoa Tem vários tipos de traições Adapte a sua Tá bom? Aqui fala de traição Fala que essa pessoa está pensando com calma e com clareza E ela tem um desejo sim de consertar essa história Porque ela sabe que assim ela fez Ela errou Na linha do coração essa pessoa te deseja muito Por isso nutre esse arrependimento, tá bom? Essa pessoa tem amor por você Tem uma atração muito forte E está insegura por algo que possa ter feito a você E está com disposição total para consertar esse erro Que essa pessoa cometeu a você Com você, ok? Então é bem provável que Que essa pessoa tente uma reaproximação com você Porque na linha do coração já passa isso O desejo de ter uma reconciliação com você Essa pessoa ela entende que tem que partir para uma nova etapa dessa situação com você Para que ela possa curar realmente esse problema que aconteceu Porque essa pessoa hoje tem um total arrependimento Por esse fato que fez por você Então é aqui a resposta muito clara para você Na linha do coração dessa pessoa Essa pessoa nutre o amor por você Está esperando passar um tempo para você amenizar essa dor que teve aí Essa situação aí onde essa pessoa sabe que errou com você E ela tem aí pura esperança que isso será solucionado a médio prazo Aqui essa pessoa sim tem o desejo de retornar aos seus caminhos E ela acredita que assim o fará Assim ela vai ter êxito Por quê? Essa pessoa entende que você é uma pessoa que quer um envolvimento com ela Vocês não conseguem se desligar Essa pessoa entende que vai vir uma nova etapa Onde ela vai poder corrigir Porque realmente aqui tem uma energia de arrependimento pelo que aconteceu Para quem não foi uma traição com outra pessoa Foi uma traição de uma outra forma, entendeu? Desde o momento que você faz plano com uma pessoa e do nada ela muda Também é uma traição, tá bom? É uma coisa que foi acordada e que foi desfeita Adapte a sua situação Mas é que essa pessoa na linha do coração ela quer um reinício De novo com você ela vai querer uma oportunidade Porque tem amor por você, tá? E essa pessoa realmente com essa separação Está totalmente arrependida Independente do tempo, adapte a sua situação É uma tiragem pra várias pessoas Não tem como bater com todo mundo, tá bom? Essa pessoa aqui na linha do coração ela pensa assim Movida pela atração que ela tem por você Se comunicar com você Trazendo algum tipo de novidade Trazendo pra você um esclarecimento A primeira oportunidade que tiver para ser feito isso Ela vai aproveitar Eu vejo ela vibrando essa energia Essa vontade de fazer isso, entendeu? É uma pessoa que ela entende que O momento é bem favorável para poder ter uma aproximação E a primeira oportunidade que ela tiver Ela vai fazer isso com você porque existe amor E ela vem tentando realmente te seduzir Agarrando a oportunidade e tirando esse afastamento de uma vez por todas E mudando essa situação porque ela deseja mudar Acabar com uma destruição Algo que foi feito que destruiu vocês Essa pessoa quer corrigir Ela quer reconstruir a história de vocês Porque ela entende que a história de vocês é muito boa para terminar assim Tá? E aí vai depender de você A linha do coração ela vibra isso por você E vibra amor Sim, ela pode estar com uma outra pessoa Antes que você me xingue aí Ela pode sim estar com uma outra pessoa Mas ela não sente a metade que sente por você Então, ou seja, essa pessoa aqui hoje sabe Quem manda no coração dela Quem está no coração dela E essa pessoa pretende sim voltar para os seus caminhos Mesmo tendo outras opções Outros caminhos Ela quer sim envolvimento com você novamente Porque você representa para ela o amor Por isso que ela deseja essa reconciliação Porque ela sabe que com você o amor é verdadeiro Não é amor de interesse Não é amor só baseado em sexo É amor realmente baseado numa trajetória de amizade, carinho e parceria Que é o mais importante numa relação E também aqui vem a carta do julgamento Falando que vocês têm sim um relacionamento de outras vidas Por isso que vai haver sim um renascimento desse amor entre vocês Porque essa pessoa tem um sentimento novo com você E a possibilidade de volta é muito grande Adapte a sua situação A mãe e a mãe já trouxeram essa realidade para você Desde já eu peço a vocês que coloquem o seu nome Para a corrente de oração Para que a mãe e a mãe já possa concretizar Todos os seus objetivos Que ela traga para você tudo que é seu Por merecimento Coloque seus sete pedidos aí para a mãe e a mãe já Coloque o seu nome O nome da sua família Pessoal, tenha fé Acredite na sua força interior Acredite na força da espiritualidade Acredite em Deus Que seja a situação que você estiver Você consegue reverter Pode acreditar Adoiar a mãe e a mãe já Quero agradecer a todo mundo que tem compartilhado o vídeo Todo mundo que tem se inscrito no canal E todo mundo que tem deixado o like Meu alô vai para o pessoal de Portugal O pessoal da França Paraguai Uruguai Venezuela México Holanda Japão O pessoal dos Estados Unidos também participando O pessoal da Inglaterra Holanda E todo mundo do meu Brasilzão maravilhoso Esse país sensacional Que eu amo Lembrando a vocês Se você achou que não combinou com a sua realidade Participe da nossa promoção Onde eu respondo as cinco perguntinhas Ok? O WhatsApp está na descrição do vídeo E também na tela do vídeo E a resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar consulta Opção dois A poderosa Fantástica Maravilhosa Mãe Yansã Desde já Eu peço a Yansã Que abra o caminho de todos vocês Que levem amor Paz Tranquilidade Prosperidade Tá bom? Que traga ventos de alegria Ventos de Prosperidade Coloque o seu nome na corrente de oração Para a Mãe Yansã também Quem ama a Yansã Coloque nos comentários aí Que eu vou saber quem é Ok? Canal Enigma do Oriente Como está o coração dessa pessoa do número dois? Lembrando que o número dois também São para pessoas que já tiveram relacionamento com esse ser amado Compartilhe o vídeo Deixe o seu like Se inscreva em nosso canal, pessoal À medida que você se inscreve O canal cresce E o canal crescendo Quem ganha São vocês também Mais conteúdos E a live A futura live Como está no coração O coração dessa pessoa hoje Em relação a você aqui Que já teve relacionamento Com esse ser amado Ok? Traz a energia dessa pessoa Para cá Mentaliza essa pessoa E vem Vem para o canal Enigma do Oriente Você também, pessoal Deixa eu tomar um pouquinho de água Pessoal do número dois aqui Preste atenção O coração dessa pessoa hoje Está Simplesmente Como eu posso te falar Hoje essa pessoa está vibrando uma energia De racionalidade Ou pelo menos tentando Por quê? Aqui essa pessoa Ela pensa em você Ela está buscando sabedoria Para poder agir em relação a você Aqui também A maioria não estão juntos Estão separados Há um distanciamento aqui entre vocês E essa pessoa Entende Que vocês vão sim reatar Que vocês vão sim Viver uma grande virada nessa situação Por isso que essa pessoa Está realmente refletindo a vida dela Está buscando sabedoria Essa pessoa aqui Ela está totalmente isolada Vocês não estão se falando Para a maioria das pessoas Porque ela está buscando Ter inteligência Sabedoria Para ver sim O que é melhor para a vida dela Para ela poder mover-se Em segurança Por quê? Essa pessoa está sentindo Muita sua falta Ponto E essa pessoa aqui Quando ela Fica quietinha no canto dela Vem você Vem você Na mente dela Essa pessoa aqui No coração Ela tem um apego A você Tremendo E toda vez Que ela para Para pensar Ou para Para descansar A mente Você perturba A mente dela Essa pessoa aqui Hoje tem um desejo Por você Até maior do que antes Tem uma paixão Muito forte Aqui também E muita vontade De ter você Essa pessoa Mesmo longe de você Ela fica te vigiando Ela fica procurando Saber como você está Essa pessoa aqui Hoje Ela pretende agir Para poder mudar Essa situação Ou seja Para muitos aqui Haverá uma grande virada Dessa situação Para quem não está Com essa pessoa Essa pessoa aqui Está pensando muito Em te procurar Está pensando muito Em uma reaproximação Por que eu falo isso? A carta 5 de ouro Fala que essa pessoa Está se sentindo Abandonada É perdida Sem você Por quê? Porque essa pessoa Tem sentimentos Por você Por mais que ela Possa estar Com uma outra situação Ela não conseguiu Superar Esse afastamento De vocês Por mais que ela Tentasse levar A vida dela Ela também não Está conseguindo Porque ela está Presa a você E isso realmente Vem aumentando Ao longo do tempo Então eu vejo Aqui essa pessoa Hoje A vida dela Parece que nada Está dando certo Se ela estiver Com alguém Está brigando muito Se ela estiver Sozinha Ela está triste Ela não consegue Levar a vida dela Da forma que ela Achou que ela iria levar Por quê? Porque você Faz falta Para essa pessoa E presta atenção Na linha do coração Ela já está tomando Coragem Para tomar Uma iniciativa Em relação a você Por quê? Existe o desejo De te ver Desejo de estar com você Desejo de fazer amor Com você Existe a vontade De reconquistar A história Que vocês tiveram Então essa pessoa Aqui hoje Ela tem paixão Por você Tem amor E tem desejo De se movimentar Para resolver Esse afastamento Por quê? Hoje Esse afastamento Mexe com a cabeça Dessa pessoa Essa pessoa Aqui hoje Ela entende Que se ela não Se movimentar Ela vai te perder De uma vez Por todas Por quê? Ela acredita muito Ainda que você Está ligado a ela Essa pessoa Vai ter um impulso Mental Aonde ela vai Se movimentar Entendeu? Ela vai ter que Fazer uma escolha E essa escolha Ela fará Por quê? Porque ela entende Que se ela não se mexer Realmente a história De vocês vai acabar E no coração dela Ela já nutre Um desejo De se movimentar Para reconstruir O que foi derrubado Reconstruir O que foi abalado Que é o relacionamento De vocês Então portanto Amanhã são Hoje vem fazer Para você Vem trazer Para você A mensagem Seguinte Esse ser humano Aqui Que você teve Um relacionamento Ou que vocês Estão brigados Essa pessoa aqui Ela não consegue Levar a vida dela Sem você Ela pode postar Fotos lindas Maravilhosas Pode falar Para todo mundo Que está bem Não é A realidade E ela volta Nos seus pés Por quê? A que a justiça Será feita A espiritualidade Está metendo a mão Nessa situação aí E está tirando Os embrólios Que possam estar Se abalando O mundo De vocês dois Então portanto Você que está Com certo desespero Você que está Desanimado Ou desanimado Acalme o seu coração Dê um tempo Para o seu coração Que vem notícias aí Amanhã sã Manda te falar isso A espiritualidade Está trabalhando A seu favor Então Relaxa a sua mente Aguarde Que novidades Virão para você Ok? Salve Manhã sã Salve a sua força Mas Lembrando a vocês Coloque o seu nome Na corrente Da oração Da manhã sã Coloque o seu nome O nome das pessoas Que você ama Coloque o nome Do seu nome E os seus objetivos Para que possam ser sim Alcançados Com mais rapidez Salve todas as forças Salve toda a espiritualidade Lembrando a vocês Da promoção Onde eu respondo As cinco perguntinhas O valor É um valor simbólico O WhatsApp Está na tela do vídeo E também na descrição Vamos para a opção Número três Da poderosa Mãe Oxum Para quem nunca Teve nada Com essa pessoa Lembrando que Fazemos e desfazemos Também qualquer tipo De trabalhos espirituais Para você que escolheu A opção três Da mãe Oxum Vamos ver como anda O coração Dessa pessoa hoje Em relação a você Traz A energia Dessa pessoa Para cá Venha participar Também você Do canal Enigma do Oriente Chama as suas Amigas Seus amigos Chama todo mundo Compartilhe o vídeo Deixe o seu like Ative o sininho Gente Ontem eu dei o conselho E vou repetir o conselho Aqui Pare de assistir Os mesmos temas Em vários canais Ao invés de ajuda Isso vai te confundir mais Não estou falando Para vocês não verem Outro tema Em outro canal Pelo contrário Assista sim Mas não assiste O mesmo tema Na mesma semana Não adianta você Vim ver o mesmo tema Aqui Vim ver o mesmo tema Em outro lugar Entre em outro canal Que você gosta também Assista um tema Diferente Para você não Confundir a sua mente Senão Um canal Vai Como a energia Para várias Uma situação Para várias energias Um canal Vai falar que a pessoa Volta O outro vai falar Que a pessoa não volta Por que? A mensagem do outro canal Pode ser que não seja Para você É para outra pessoa Aí tu vai achar Que é para você E tu vai ficar Mais confusa Do que antes Não tem muita gente Boa no mercado Aí Mas a espiritualidade Usa cada pessoa Para levar a mensagem Para uma Não quer dizer que A mensagem Que eu estou dando Aqui para você É a mesma Que ele vai dar Lá para você Entendeu? Porque ele vai ser usado Para levar a mensagem Para outras pessoas Entendeu? Fica a dica aí Pode ir no canal Da sua confiança Lá e perguntar Se eu estou errado Por isso que eu faço Esse tema do coração Só volta agora Semana que vem Eu faço um tema Igual a toda semana Justamente Para vocês não ficarem Vendo a mesma coisa De dois em dois dias Três em três dias Salve mãe Oxum Para quem nunca teve Nada com essa pessoa Mentaliza aí Como está o coração Dessa pessoa Que você está gostando Já deu uma ficadinha Nada sério Ou que você está Querendo ficar Essa pessoa aqui Ela passou por alguma Finalização de relacionamento Aí Essa pessoa aí Ela está saindo De uma situação Que ela deixou Ela triste Deixou ela lamentável Essa pessoa aqui Passou por algum tipo De derrota aí Mas o mais importante Que você chegou E quando você chegou Você trouxe para essa pessoa A vontade de viver de novo Você trouxe para essa pessoa A força que ela precisava Para se valorizar Para ficar feliz E para entrar com uma harmonia Com a felicidade Eu vejo que essa pessoa aqui Hoje tem um encanto Por você muito grande E essa carta Nove de copas Fala que o melhor Para vocês Ainda está por vir Essa pessoa Se libertando Daquela energia Que estava Deixando ela Totalmente parada Essa pessoa aqui Estava numa Energia muito ruim Por causa do término Então ela estava Se sentindo sacrificada Triste Agora essa pessoa Está esquecendo o passado Graças a você Por quê? Porque você trouxe Para essa pessoa A sua amizade O seu carinho E a sua atenção Com isso você Está renovando A vida dessa pessoa E essa pessoa Está realmente Se envolvendo com você E criando uma possibilidade De um relacionamento Essa pessoa aqui Você tem ligações De outras vidas Por isso que vocês Combinam tanto Veja aqui Que essa pessoa Vai entrar firme Para disputar você Seja com quem for Essa pessoa Entende que vale a pena Lutar por você Essa pessoa Está mega encantada Com você Também quem não vai Se encantar com você Fala a verdade Eu vejo aqui Uma energia de apego Já Essa pessoa Vai aproveitar Essa oportunidade Vai agarrar E não vai largar mais Ou seja Você e essa pessoa Estão caminhando Para um relacionamento Essa pessoa Vai ofertar O coraçãozinho dela Para você Vocês vão se envolver Vai ser realmente Muito bom Esse envolvimento Vocês vão viver Um momento De muita paixão De muito amor Essa pessoa e você Estão realmente Ligadas Essa pessoa Já se encontra Apaixonada por você A carta A carta Sete de copas Fala Que essa pessoa Pode até sim Ter outras pessoas Mas ela não quer Saber de ninguém Você é quem importa Os contatinhos Dessa pessoa Vão ficar Para trás Porque você Encantou Esse ser amado Essa ser amada Então eu falo Para vocês Calma o seu coração Essa pessoa Aqui já é sua É o que a nossa Mãe Oxum Manda te dizer Se eu fosse você Sinceramente Eu já começaria A agradecer Mãe Oxum Agora Porque ela está Te dando O relacionamento Que você queria Essa amizade Vai virar Um relacionamento Vai ter algo Mais firme Deixe o seu nome Na corrente de oração Para que a Mãe Oxum Abençoe você Abençoe a sua vida Traga para você Muitas felicidades E que assim seja Assim será Assim está feito Quero mandar um abraço Para o amigo Carlinhos Vidente Graças a Deus Ele está se recuperando Graças às orações De todo mundo Viva Carlinhos Logo logo Você vai superar Isso aí Esse é o canal Enigma do Oriente E desejo a todos vocês Muita saúde Que alguém te precisa Saúde, amor E prosperidade Coloque seu nome Na corrente de oração Para a Mãe Oxum Abençoar a sua vida Hoje, amanhã e sempre Lembrando a vocês Não combinou com a sua realidade Participe da nossa promoção Aonde eu respondo As cinco perguntinhas Está acabando a promoção Vagas limitadas O WhatsApp está na descrição do vídeo São cinco perguntas Respondidas por Gravação de aulas Tá bom? Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalhos espirituais Opção quatro Para quem nunca teve nada Com essa pessoa Nunca teve nada Nada sério Até uma ficadinha A gente entende Mas nada sério É uma amizade nova Uma amizade antiga Salve Pai Oxóssi Como anda o coração Dessa pessoa aqui Em relação a você No dia de hoje Compartilha esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Você está no canal Enigma do Oriente Salve as suas forças Salve Pai Oxóssi Como anda o coração Nessa pessoa aqui hoje Em relação a você Estão gostando do canal? Estão gostando do canal? É o canal da Coruja Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva De Niterói De Janeiro Para o mundo Então pessoal Para você que escolheu a opção Esse jogo totalmente Essa pessoa aqui Gente Ela quer viver a vida dela Com você Ela quer se jogar Nesse relacionamento Essa pessoa aqui Entende que Ela vai superar Os obstáculos Para poder ter Um relacionamento Com você Porque você traz Para essa pessoa Realmente Clareza Você traz Para essa pessoa A recompensa Do amor Essa pessoa acredita Que você chegou Na vida dela Para ela se dedicar Para ela viver O que ela sempre quis Porque Você é uma pessoa Que vai sim Se envolver com essa pessoa E ela vai demonstrar sentimentos O sentimento que ela já tem Ela vai colocar para fora Essa pessoa te admira muito Essa pessoa Te admira Essa pessoa é encantada com você Essa pessoa acredita Que vocês podem sim Ter um relacionamento Porque essa pessoa Entende que você É uma pessoa inteligente Uma pessoa bonita Uma pessoa Que ela tem atração Uma pessoa Que traz para ela Esse poder de sedução E você está Cativando tanto Essa pessoa aqui hoje Ela realmente Está tomando coragem De assumir esse relacionamento Ela já pensa Ela já planeja Ela vai agir Com sabedoria Ela vai fazer tudo certinho Porque esse relacionamento Ela quer sim Que seja algo duradoura Por isso que essa pessoa Que de repente Ela pode ter que terminar Alguma coisa com alguém Tá Ou pode ter que terminar Alguma outra situação Que não seja uma outra pessoa Para poder sim Se afastar de vez E vivenciar essa vida Com você E ela já pensa nisso Tá Outra coisa Vou falar bem baixinho Para ninguém prestar atenção Essa pessoa tem um tesão Em você Muito forte Tá A atração física Aqui é algo Surreal Se é uma pessoa Que entende Que tudo favorece Que ela tenha Essa conquista amorosa Com você Que vocês possam Ter um relacionamento seguro Essa pessoa Vem equilibrando as coisas Não vem demonstrando Tanto interesse Mas ela Na real Ela tem um interesse Fora do normal Em você Tá Por isso que ela Tá buscando Tá vindo devagarzinho Com essa amizade aí Sabe Meio Meio como quem não quer nada Mas olha Não se ilude não Essa pessoa quer tudo Com você E pode falar Para ela O Igor Lá do Enigma Falou que você é meu Você é minha Acabou E pronto Essa foi a opção 4 Do Paixão Se o coração Nessa pessoa Está assim Por você No dia de hoje Deixa o seu like Ative o sininho Se inscreva no canal Pessoal Um beijo No coração De todos vocês Quem não der like Vou fechar os caminhos Brincadeira pessoal Um beijo para todos Gratidão